O que é a periferia que deveria ser um espaço onde não há oportunidade das coisas? E a gente vê de repente o cinema do Chiquinho Veil, o Teatro do Pão, as artes clássicas do Cuité Vê uma criação, uma profusão de criação que já dura 20 anos A gente vê o Mauro Vaz nessa eterna lida, nessa eterna luta, a gente vê o Buscapé Blues Sempre acreditando na arte, sempre acreditando na criação Então, todo mundo que mora na Marambaia, e eu não moro mais aqui Mas sempre faço questão de dizer que eu me orgulho de ter começado a escrever poesia Começado a criar aqui Então, viva os artistas da Marambaia, os quebrados da Marambaia Não é a periferia, é o centro Vinícius de Moraes Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão Como um pássaro sem asas, era ele que erguia casas As casas que lhe brotavam da mão Mas tudo desconhecia de sua grande missão Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo Um templo sem religião Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão De fato, como podia um humilde operário saber porque um tijolo valia mais do que um pão Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria Quanto ao pão, ele o comia Mas fosse comer tijolo E assim o operário ia Com suor e com cimento Erguendo uma casa ali Adiante Um apartamento Além de uma igreja Um quartel E uma prisão Prisão de que sofreria, se não fosse eventualmente Um operário em construção Mas ele desconhece esse fato extraordinário Que o operário faz a coisa E a coisa faz o operário De modo que certo dia A mesa Ao cortar o pão O operário foi tomado de uma subdepressão Ao constatar assombrado Que tudo naquela mesa Garrafa, prato Facão Tudo que existia Era ele que o fazia Ele Um humilde operário Um operário que sabia Exercer a profissão Almes de pensamento Não sabereis nunca O que aquele operário Soube naquele momento Naquele instante solitário O operário cresceu Tal sua construção Tal sua construção E o operário olhou Sua rua de mão De operário E olhando bem pra ela Teve um segundo A impressão De que não havia no mundo Coisa que fosse Mais bela E foi dentro dessa compreensão Desse instante solitário Que tal sua construção Cresceu também o operário Cresceu em alto e profundo Doem largo e no coração Mas como tudo que cresce O operário Não cresceu em vão Pois além do que sabia Exercer a profissão O operário adquiriu Uma nova dimensão A dimensão da poesia E o operário Começou a notar as coisas A que não dava muita atenção Notou Que sua cerveja preta Era o uísque do patrão Que o seu macacão velho Duarte Era o terno do patrão Que o casebre Onde morava Era a mansão do patrão Que os seus dois pés andarinhos Eram as rodas do patrão Que a dureza do seu dia Eram as noites do patrão Que sua imensa fadiga Era amiga do patrão E o operário disse não E o operário fez-se forte Na sua resolução Como era de se esperar As bocas da delação Começaram a dizer coisas Aos ouvidos do patrão E o patrão E o operário Começou a dizer coisas Aos seus amigos Lá da construção E o que o operário dizia O outro escutava E o que esse outro dizia O outro escutava E o que o outro dizia O outro escutava E foi assim Que o operário Do edifício em construção Que sempre dizia Sim Começou a dizer não Mas como era de se esperar As bocas da delação Começaram a dizer coisas Aos ouvidos do patrão Confessam no contrário Disse ele Disse ele sobre o operário E ao dizer isso Sorria E um dia Ao sair da construção Viu-se o operário De subir do cercado Dos homens da delação E sofreu por destinado Sua primeira agressão Teve seu rosto cuspido Teve seu braço quebrado Mas quando foi perguntado O operário disse Não Em vão sofrer o operário Sua primeira agressão Muitas outras se seguiram Muitas outras seguirão Porém Por imprescindível Ou difícil a construção O seu trabalho prosseguia E todo o seu sofrimento Misturava-se ao cimento Da construção que crescia Um dia Sentindo o patrão Que a violência Não dobraria o operário Tentou então ele dobrá-lo De modo vale De modo que o foi levando Ao alto da construção E no momento de tempo Mostrou-lhe toda a região E olhando bem para ele Fez-lhe esta declaração Tartiei todo esse poder Porque a mim foi entregue E dou a quem bem quiser Dou-te tempo de lazer Dou-te tempo de mulher Portanto Tudo que vez será teu Se me adorares E ainda mais Se abandonares O que te faz dizer não Disse E fitou o operário Que olhava E que refletia Mas o que via o operário O patrão nunca veria O operário via as casas E dentro das estruturas Via produtos Manufaturas O núcleo do seu patrão E em tudo que ele via Misteriosamente havia A marca da sua mão E o operário disse Não Loucura Gritou o patrão Não vejo o que te dou eu Mentira Disse o operário Não podes dar-me o que já é meu E um grande silêncio Fez-se no seu coração Um silêncio de martírios Um silêncio de prisão Um silêncio de torturas E gritos de maldição E o operário Ouviu a voz De todos os seus irmãos Aqueles que morreram Por outros Que ainda viverão Mas dentro da tarde mansa Agigantou-se a razão Razão de um homem Pobre e esquecido Porém Razão Porém Que fizera Em operário Construído Um operário Em construção Ministro de Moraes Obrigado